Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O centro do teu reino é um centro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. — Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é o teu senhor. Obedece-lhe. E a filha de tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. — A filha do rei é toda ilustre no meu palácio. As suas vestes são de ouro de cido. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham aterarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais, será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração. Pelo que os povos te louvarão eternamente.